Quando penso em você Deixa os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes vivendo Nem aquilo a que me entrando Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Mais nada do que dizer Me faz sentir alegria Só queria ter no mato Com o moço e a floresta Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Sou peimoso Com a tristeza Descer um monte de coisa Cuida e muda a vida Não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta, moço Sem ter vista a queira Quando penso em você Quando penso em você Deixo só de saudade Nem eu te dou muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Em versos tristes que em vez Sem ter愚ivas Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Hora dos meus dedos longos 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 Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mar Um rosto de framboreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou feimoso pra tristeza Deixa eu de coisa, cuida e muda a vida Não chega a morte ou coisa parecida Desarrasta a bolsa sem ter visto a vida Só queria ter do mar Um rosto de framboreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou feimoso pra tristeza Deixa eu de coisa, cuida e muda a vida Não chega a morte ou coisa parecida Nos abraço a noite, sem ter visto a vida Quando penso em você, puxo os olhos de saudade Mas a felicidade Correm nos meus dedos passos É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de dor, é um pouco sozinho São as águas sem ter visto a noite Fechando o verão Promessa de vida Nosso coração Eu ainda sou feimoso pra tristeza Deixa eu de coisa, cuida e muda a vida E não chega a morte ou coisa parecida Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Ver você me humilhar E eu num canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim É você me humilhar E eu num canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também Um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também Um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade num momento de carinho Fez a fé do anonimato dos afetos escondidos Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a gente Foi Deus que fez a gente Por você é a canção que eu quero cantar. É um poema deixado no ar. São palavras querendo viver. Amo em silêncio no meu coração. Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão. Sou como a estrela que o dia não vem. Que espera a noite chegar. Hoje meu mundo é só eu e você. E é nos sonhos que eu vou te encontrar. Amo em silêncio no meu coração. Amo em silêncio no meu coração. Amo em silêncio no meu coração. Meu coração não quer mais se guardar. Bate forte e quer ter você. Sou como o sol que precisa nascer. E nas sombras não pode brigar. Amo em silêncio no meu coração. 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 Fale quem quiser falar. Desse jeito não dá pra ficar. Desse jeito não dá pra ficar. Vou dar um tempo. Tudo que eu podia eu fiz. Vou tentar de novo ser feliz. Vou dar um tempo. Mas eu quero te deixar e não consigo. Bate forte o coração. E começa a minha indecisão. Uma parte quer viver. Outra parte diz que sem você. Não vale a pena. Penso em tudo que ficou. Tanta coisa a gente já passou. Valeu a pena. Como posso te deixar, amor bandido? Eu me acostumei demais. Nosso amor ninguém na vida faz. Pode o mundo se acabar. Que vontade de te dar. O meu amor que eu guardei pra sentir. Pode o mundo se acabar. Que vontade de te dar. Meu coração que quer você. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Sempre que eu tentar tirar você de mim. Eu vou perder. Eu vou perder. Essa tua inspiração. Que me dá forças. Que me dá forças pra viver. Pra gente. Pode o mundo se acabar. Que vontade de te dar. Que vontade de te dar. Meu coração que quer você. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pode o mundo se acabar. Que vontade de te dar. Que vontade de te dar. Que vontade de te dar. O meu amor que eu guardei. Pra sempre. Pra gente. Pode o mundo se acabar. Que vontade de te dar. Meu coração que quer você. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só, trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a lua vai banhar Vou deixar a rua me levar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Eu vou deixar a lua vai banhar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Música Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho mil cigarros Ainda atrás de ti nisso, tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Música Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Por favor, isso que eu lhe digo Está somente na canção A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no mal Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sacré Nada, nada é misterioso Nã-ã-ã- OSM O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que viu do meu penar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor Ter lampejos por do mar Quando eu penso em você Meu desejo navegar O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Ter mais prata que o luar Faz o beija-flor Ser mais doce ao paladar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou e vou tão só É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor É só voltar, beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor Fecha os olhos Não te quero mais Dentro do coração Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser do céu O leão querido Herói Sou um herói vencido Anjo que pede o céu Grito de amor Sumido Na voz E nós Hoje Fecha os olhos Quantas vezes eu tentei falar com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser do céu Um leão Ferido Herói Sou um herói vencido Anjo que fere o céu Grito de amor sumindo Na voz E voz como o seu 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 Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mundo uma planta de lugar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar O deserto Eu sou o poeta e não aprendi No silêncio Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Você 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 Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Encontrar Encontrar Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer E pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascendo em mim E eu já nem sei mais porquê Te amei Perdi você Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Não tem te entender Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Perdi você Não tem te entender Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Não tem te entender Eu ainda te entender Ainda te entender Eu ainda te amo Peça alguém Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Peça alguém Ainda te amo Anoiteceu E eu preciso Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Nem sei se gosto Mais de mim Ou de você Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Vós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Eu só preciso Saber Como vai você Eu só preciso Vem 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 Como vai você? O que já modificou a minha vida? A razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos derrubou Pra que a vida nos derrubou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Toma conta da amizade Alegria e muitos sonhos Espalhados no caminho Verdes, plantas e sentimentos Colhas, coração e juventude Alegria e muitos sonhos Alegria e muitos sonhos Amanhã Brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar Surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar, caiu, se libertou Clareou muito mais Se encantou pela cor Colas, prata, na luz do amor Sem rosto Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Amanhã Amanhã Outro dia Lua sai Ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chuveiro de emoção O beijar O pão se libertou Clareou muito mais Se encantou pela cor Colas, prata, na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Obrigado, gente Obrigado, gente Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe Lindo como ele sobe E gentil pra ver e viajar Do seu plano de rádio Obrigado! 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me contratar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me contratar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar com o meu olhar Ela só precisa existir para me completar Ela só precisa existir para me completar Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Rosando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Assim não há paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Me alegro na hora de regressar Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Passando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Assim não há paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Me alegro na hora de regressar Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Com tanto fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo O que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais 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 Olhe nos meus olhos Esquece o que já sou Aqui, neste momento Silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja sempre tudo como é É tudo o que se quer Neve com o vento, quente como o sol Em paz na claridade Sem medo e sem saudade Livre como um sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai, teu melhor amigo Vou contigo e seja onde for E onde estiver estou Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco neste mar de amor Sou a vela que te leva longe Da tristeza Eu sei, eu vou E onde estiver Estou Eu sei, eu vou E onde estiver Estou E onde estiver Estou Eu sei, eu vou 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 Eu sei, eu vou